A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos que fazem parte do canal Família Abençoada e também do canal Família 12 Evangelista. A oração da manhã, a oração do agradecimento a Deus por mais um dia. Vamos falar com Deus, baseado na Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias 33, verso 3, disse a Palavra de Deus, Clama-me, responderei-te-ei e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. Quero te convidar, meu irmão, você, minha irmã, a deixar teu afazer por um instante e se unir a nós em oração. Junto, vamos formar um grupo de oração. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, Eu venho nesta manhã te agradecer por mais uma oportunidade, Deus, de estar na tua presença em oração. Te louvamos, ó Pai, bendizemos o teu santo nome, crendo no milagre, crendo na resposta do Senhor. Venha nos abençoar, Senhor, venha nos dar livramento, venha nos livrar do laço do passarinheiro. Meu Deus, todo poder está nas tuas mãos. Intercede agora, Senhor Jesus, pelos necessitados. Intercede agora pela minha vida, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, santo, 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 o Senhor é santo. Eu peço a ti agora, que tenha misericórdia, realiza, Senhor, um grande milagre, Pai querido, Pai soberano, todo poder está nas tuas mãos. Realiza um grande milagre, Senhor, milagre da cura, milagre da libertação. Vai libertando, Senhor Jesus, todos cansados, todos oprimidos, oh, Deus, manhã com Deus, manhã de vitória, manhã do agradecimento, aonde estamos juntos, te agradecemos, junto nós estamos em oração. Eu estou orando neste momento por esta pessoa que também está orando comigo agora, que deixou teu a fazer para ouvir esta oração. Peça ao Senhor, oh, Deus, que vai tocando. Vai tocando, Senhor, nos problemas, vai tocando nas enfermidades, oh, Deus. Realiza, Pai, um grande milagre, toma nas tuas mãos, oh, Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Vai realizando uma grande obra, faz maravilha, oh, Deus, louvado e enaltecido é o teu nome. Oh, Santo Deus, oh, Deus maravilhoso, realiza, Pai, um grande milagre da libertação. Vai libertando, Jesus, vai salvando as almas, meu Pai. Apresenta minha família nas tuas mãos, a família desta irmã, deste irmão que está ouvindo esta oração. Oh, Senhor, todo poder está nas tuas mãos, Oh, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando ao meu favor, vai abençoando o meu trabalho, o abençoa o meu ministério, oh, Deus. Dai a vitória, Senhor. Toma nas tuas mãos, oh, Pai, e o abençoa, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.